Os pastores e os seus rebanhos, que se reuniam de vários pontos do país, faziam as planícies a norte do rio Tejo, passavam pela nossa Serra da Gardunha e, portanto, onde ficavam era na Serra da Estrela. O que é que era isto então? Eram várias pessoas que se juntaram, várias esculturas, os rãs, os cantares, eram vivências, eram histórias, o contacto com a natureza, com os animais, e tudo isto, portanto, era reunido e no final ali da primavera, início de verão era quando eles partiam, e regressavam da Serra da Estrela, ali a final de outono, já início do inverno. Portanto, o gado era levado para estas zonas a fim de bom pasto e passava-se uma grande temporada. Isto é, as vias da transsemância e esta festa faz-se em Alpedrinha e faz-se também uma caminhada que vai até ao fundão, pela calçada também, pelos caminhos da serra, com as ovelhas, com os pastores, com os rebanhos, com os Serra da Estrela, os cães.